E o Natal está cada vez mais perto e quem está longe de quem gosta já começou a dar um jeitinho de sair de Goiânia. Tanto que lá no terminal rodoviário o movimento está 80% maior que em dias comuns. A Bárbara Lauria esteve lá hoje pela manhã e conferiu de perto toda essa movimentação. Ônibus saindo e entrando o tempo todo na rodoviária. Muita gente indo passar as festas de fim de ano com os familiares. Eu moro em Uberlândia, minha mãe mora em Tocantinópolis, estava passando uns dias lá comigo e agora vou levar ela para passar o Natal com a família. Vou para Brasília passar o Natal com a minha tia. Tem todo mundo a família? Tá, ué. Para alguns a viagem é bem longa. A Juscelade e a Uelma estão na estrada há dois dias e só vão chegar no destino amanhã. Apesar do cansaço, o esforço vale a pena para ficar com a família. 17 anos, né? 17 anos. Que eu não vejo um bocado lá. Alguns eu já vi, outros não. Tá saudade? Muita, né? Vem a família, já tem as minhas filhas, minha esposa já está lá, né? Breve vamos nos encontrar amanhã, em nome de Jesus. Só neste mês, o terminal rodoviário de Goiânia já recebeu mais de um milhão de pessoas e até semana que vem devem passar por lá 500 mil passageiros. Os destinos mais procurados são Perinópolis, Brasília, Goianésia, Palmas, Três Ranchos, São Paulo e Caldas Novas. E é justamente para lá que a Clésia está indo. Ela veio do Tocantins e vai visitar os parentes na cidade turística. Está indo bem preparada. Fizemos doce de buriti, doce de caju, fizemos murici de lá do Tocantins para levar para nossas irmãs. Para atender a demanda dos viajantes neste período, o terminal rodoviário disponibilizou 500 novos horários. Além do reforço de 30% na área de limpeza, segurança e também de informações para os passageiros. Mas a recomendação da administração da rodoviária é que o passageiro não deixe para comprar o bilhete na última hora. É importante também chegar com pelo menos uma hora de antecedência. Não esquecer os documentos pessoais. Para crianças menores de 12 anos que forem viajar sem a companhia do representante legal, é necessário ter a autorização do Juizado da Infância e Juventude para embarcar. E claro, não descuidar das bolsas, malas e bagagem. No mais é isso. Boa viagem!